Sucesso, não ganha, mas com razão ao vivo Vamos embora! E despretenciosamente eu peguei meu celular Parejando os contadinhos, pra quem é que eu vou ligar? Ela disse eu tô de boa, meu pazinho, boa, meu Isso que é vida, isso que é vida E uma no ponto da frente, outra no ponto de trama E aí me diz aí pra onde é que a gente vai E o destino final é na suíte do papai Eu, você e ela, eu, você e ela Três também é pra hoje, ninguém segura a vela Eu, você e ela, eu, você e ela Vem nas sapatez, hoje ninguém segura a vela Eu, você e ela, eu, você e ela Três também é pra hoje, ninguém segura a vela Eu, você e ela, eu, você e ela Vem nas sapatez, hoje ninguém segura a vela Sucesso, não ganha, mas com razão ao vivo Vamos embora! E despretensiosamente eu te liguei no celular Parejando os contadinhos pra quem é que eu vou negar Ela disse eu tô vindo a nucazinho, mas a minha Isso que é vida, isso que é vida E uma nuca com tapete e outra nuca com de pé E aí me diz aí pra onde é que a gente vai E o destino final é na suíte do papai E eu você e ela, eu você e ela Três campanhas pra hoje ninguém segura vela Eu você e ela, eu você e ela Três da safadeza hoje ninguém segura vela Vai daqui eu você, vai daqui eu você e ela Três campanhas pra hoje ninguém segura vela Eu você e ela, eu você e ela Três da safadeza hoje ninguém segura vela Amarok, pancadão no maranhão, estourou Arrega o fodaça, ora Matheus Só despegue do brinde Abertura do Novo aí, vai forrosão na vaqueijada Eita menino, bota o protetor pra fumaçar Amiga, se comprei uma máquina turbinada Você sobe na vaqueijada Comprei uma máquina turbinada Você sobe na vaqueijada Vem, 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 vem Vai forrosão ao vivo aí Vai bater ao vivo no Arasena, turbinada Arasete, meia, guarda o triano Comprei uma máquina turbinada Você sobe na vaqueijada Comprei uma máquina turbinada Você sobe na vaqueijada Não é alto, nem gasolina Ele é movido a pena e proteína Não é alto, nem gasolina Ele é movido a pena e proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na pista que eu preciso Ainda que está desfilando Dá aplausos pra fé Arranca o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar com as meninas E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar com as meninas E vai rodando, rodando O copo com o vaqueiro A parra tá pesada no caminhão do vaqueiro Vai pro rosão, vindo, narcisso e bordando A parra tá empolgadão Toca, vai pro rosão, estourou Para meu barqueiro, desce o posto É o mercado de show O que cê diz? Comprei uma máquina turbinada Você sobe na vaqueijada Comprei uma máquina turbinada Você sobe na vaqueijada Não é alto, nem gasolina Ele é movido a pena e proteína Ainda bem que eu encontrei O cavalo que abre na hora que eu preciso Vai da pista desfilando Os aplausos da tabela Arranca o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar com as meninas E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar comemorar E vai rodando, rodando O copo com o vaqueiro A parra tá pesada no caminhão do vaqueiro E vai rodando, rodando A parra tá pesada no caminhão do vaqueiro E vai rodando, rodando A parra tá pesada no caminhão do vaqueiro E vai rodando, rodando O copo com o vaqueiro A parra tá pesada no caminhão do vaqueiro E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando Te amo Vai que vai que vai que vai Aê! É por um turco, a novo CD's Meu parceiro Tiago Rocha Lázaro, meu gordinho A maloca empancada no Maranhão Só toca com a empurração Sendo despertinho do brinde Lundicepias Entre ser só seu amigo e não ser nada É que eu ser nada E onde é que eu vou guardar esse amor que tem aqui E me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E cada pé do assim na sua boca E não poder E veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Espeça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Vai com razão ao vivo Olha meu parceiro Rogério Produção de Itapé, Curumim e Maranhão E o meu amigo Julio Laptor F.C.F.M. Claudão Líder em bag Cláudio Os cabeleiros Artista Bem no paredão Vai com razão ao vivo E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada E onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui E me fala Como é que eu vou beijar na sua mão e não poder Te levado a casa E catapé com assim da sua mão e não poder E veja lá Mais um dia você me chama Pra conversar embaixo de uma árvore Encontrar quem se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Vai corra já lá vivo Bora meu parceiro Matheus Flex Algo de Freireiras E o faredão Papada Boca acima Vai corra já lá vivo Bora Gordinho 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 Bipi é uma menina Que topa tudo Quando eu vou sair Ela sai junto Maior limpeza É fácil de lidar Pra sair com ela É só buzinar Bipi Lá vem ela correndo, bim, bim, bim Eu vou pra porta, ela cai dentro Bim, 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 bim Lá vem ela correndo, bim, bim, bim Eu vou pra porta, ela cai dentro Vai tocar no paredão Vai, vai, para de um moço a flutins Para de um macete a borracha Essa vai chorar no paredão fogo Ela se não tá na mão, sobe de dinheiro Olha, a Bibi é uma menina É que toma tudo quanto eu vou sair com ela Ela sai junto, vai, ó limpeza É passo de lidar, pra sair com ela É só cozinhar Olha, a Bibi é uma menina Que toma tudo quanto eu vou sair Ela sai junto, vai, ó limpeza É passo de lidar, pra sair com ela É só cozinhar Bibi, 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 bibi É só cozinhar, bibi, bibi, bibi E ela vai entrar Bibi, 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 bibi É só cozinhar, bibi, bibi, bibi Ela vai entrar Bibi, bibi, bibi Lá vem ela correndo Bibi, bibi Eu abro a porta e ela cai Bibi, bibi Lá vem ela correndo Bibi, bibi, bibi Lá vem ela correndo Bibi, bibi, bibi É só cozinhar, bibi, bibi Bibi, bibi, bibi Eu abro a porta e ela cai dentro Bibi, bibi, lá vem ela correndo Bibi, bibi, eu abro a porta e ela cai dentro Solta esse sol e descarada aí, vai Vai, Bibi, chama Gravando tudo, as mãos do Celeste Marcísio Portado O CESO vai com a Rosa, essa vai tocar na FM S612 Paredão, a guerra é rotologia, bora indo, remolsa Marcísio Portado, é aquele transporte É Bílio, o Maredão, sendo espertido, brinde Vai, Bibi, o Rosão ao vivo E vem, 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 vem Essa pega no fete, derremoto LONDE SEBIAS Tava pensando em desistir da minha profissão Tocar o meu cartão de milha por qualquer carro A história também é minha cela Os atendido é mundo, é tudo isso que eu sou viver Mas quando eu penso em baquejada aí, derruba, boi Esqueço de tudo e deixo pra depois E a minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a luva em toda a mídia, só no novo caba louca Manda boi, manda boi, a minha porteira solta o touro, o barqueiro tá preparado E manda boi, manda boi, pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi, a minha porteira solta o touro, o barqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, manda boi, pode ser 25 a roubo, meu cavalo é de carro Manda parceiro Marceus Clealdi de Petreira Toca no paredão do galinha, caminhão do galinha Da voz de vitor Fernandes Russas Tava pensando em desistir da minha profissão Tocar o meu quarto de milha por qualquer carro Tocar o meu quarto de milha por qualquer carro Tocar o meu quarto de milha por qualquer carro Tocar o meu quarto de milha por qualquer carro Manda boi, manda boi, a minha porteira solta o touro, o barqueiro tá preparado E a minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a luva em toda a mídia, só no novo caba louca Manda boi, manda boi, a minha porteira solta o touro, o barqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testado Manda boi, vai, Iago Nobre, o barqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testado Vai com o rosão vivo, com produção dele, Iago Nobre E meu parceiro, meu chefão Vai, escuro Vai no caba louca da pragarões Meu parceiro e feitosa Vai, vai, chiclete, caba louca R.E. Transporte Já abanoei na rua do C.D.S. Fica aí na cima Fica aí na rua Pacício Portados Fica aí na rua 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 Vai com razão vivo, vamos simbora Ao vivo do Mara Zé FB, para Criado, para Dourado Onde você tá? E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, domo do bar Hoje uma moda Hoje eu vou me brilhar E você mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, domo do bar Hoje uma moda E hoje eu vou me embriagar Vou tecer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, meu parceiro Daniel E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, domo do bar Alô, domo do bar Hoje uma moda E hoje eu vou me embriagar Traz cachaça pra mesa Traz cachaça pra mesa Vai forró Olha que amada, meu Gosta, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amada, meu Gosta, gostei Agora eu não quero nem de graça Oh, não dá mais Oh, é uma briga Se manda outra Oh, moça, não dá mais É uma briga Se manda outra Oh, vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá Perdi de viagem Vai com suas amigas pra lá Cuidado que você não tá Perdi de viagem Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá Perdi de viagem Olha que vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá Perdi de viagem Vai com o rosa, o ouvido É que me treme, treme Tô ouvida Olha meu parceiro empresário Daniel Moro do Maranhão Hoje é que eu perco no menino Amar, amada, meu Gosta, gostei Agora eu não quero nem de graça Olha que amada, meu Gosta, gostei Mas agora eu não quero nem de graça E não dá mais Quero uma briga em cima da outra Ô, moça, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vai, vai, vai Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá Vou vai com suas amigas pra lá Vou cá com suas amigas pra lá Vou cá com suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá É o perdido e vinha que me dá Vai com razão, meu amor Depósito de vida, zero grau, zero grau Para o meu divulgador, Valguias, Mercadoria, show Miguel Vidal, tá comigo aí É a manutura, não não sei mais Alê, não fogaça N.J. da N.J. dos sonhos E limita, pica, engraçado, é show Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Vai com razão, meu amor Amor não é segredo entre a gente E o meu terno ainda é recente Você tá rirando que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que estivesse no presente Com a pessoa do passado Aceitar essa situação Ter uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava Era o apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Vai com razão ao vivo Meu parceiro Diego Cedez Moral Amor não é segredo entre a gente E o meu pé ainda é recente Você tá rirando que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que estivesse no presente Com a pessoa do passado Aceitar essa situação Ter uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Vai com o Rosão Vivo, é rir do transporte Bora meu patrão, Diego Rocha E agora o amigo Cadão, o Maranhão, o Maranhão, o Maranhão O Maranhão, o Maranhão, o Maranhão, o Sérgio Espeto e o Brinde E aqui no trem, tem aqui na Rolina, alto escola no bom sentido O Maranhão, o Maranhão, o Maranhão Deixa eu te falar, acabei de ver o exame É teu positivo, vai ter que trazer o bumbum Para regular, relaxa, vou dar um jeito Deixa ele cumprir Seu psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indoitando Tá descendo todo, subindo e pinado 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 Pega o nesse bumbum Para meu parceiro, Diego Rocha Meu patrão, cantando essa perna R.N. Transporte, líder Mike Grosso, cabeleireiro Santista Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, meu positivo vai ter que trazer o bumbum E para regular, ela já vou dar um jeito Deixa comigo Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, meu positivo vai ter que trazer o bumbum E para regular, ela já vou dar um jeito Deixa ele ver o exame, seu psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá aí doido Tá descendo torto, subindo e pinado 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 Vem que vem que tá subindo torto, subindo e pinado Tá descendo torto, subindo e pinado O trado é ser doido, o vinho infinado É com esse bubu, é com esse bubu É com esse bubu, é com esse bubu É com esse bubu, é com esse bubu É com esse bubu Aí dá uma outra peça Amorote, bocadão Tomarão, estomou A piscora, novo sentido Era batida, era sumiga, era pegada Filipe da pinta e da chama, vem comigo Porque o Lodinho Atu é que me treme, treme de novo, linda Vai forra, chama viva Vamos embora no forró Sucesso Eu sou louco, pirado, no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você nunca sonhou, não é pesadelo Vai no choro agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Teu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Que fosse por você mesmo, sua boba Só te trocaria Eu me escrevi Eu me escrevi Cada detalhe eu voltei te traí Só lá no fim Só lá no fim Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Porque eu só te trocaria Vai com o rosa ao vivo É que ele transporte Maciça e bordado Felipe da Picaí da Sema Em nome de Eri Alves Produções Com seu batom Eu me escrevi Uma mensagem do banheiro Que se voar Não te trai É verdade É dar efeito Da minha profissão Meio a atenção Eu descobri Cada detalhe que eu tenho te traí Só lá no fim Você vai saber Por quem eu me convir Eu sou louco Virado Do sorriso dela E tô largando tudo Pra ficar com ela Consigo eu tá sonhando Não vai pensar Lê-lo Mas eu choro agora Lê o peixe tê Ela tem sua boca Tem o seu olhar Eu te conheço bem agora Você vai me xingar Que o peixe tê é exclusivo Ela tem tudo mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Eu tô mirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você tá sonhando Não vai pensar Lê o peixe tê Ela tem sua boca Eu tenho seu olhar Que conheço bem agora Você vai me xingar Que o peixe tê é exclusivo Ela tem tudo mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse você mesmo Sua boca Porque eu só te trocaria Vai com razão, óbiva Bora meu parceiro, Regi Bordeira Construções Galera, teu parceiro Gutei, Fiat, Terremoto Gol Maracujá Vem comigo, aí É Riverto Solão, meu patrão Carreta, moça, fortes Vale, não posso ver Só lugar de neve Treme, treme